Cigano Feiticeiro Pela primeira vez que você veio ao sertão Apresentou a lei e conseguiu a execução Cigano Feiticeiro, Feiticeiro, ai meu Deus Eu faço tudo, tudo pelo governo seu E o eleitor o que deve fazer É virar cigano e votar com você Cigano Feiticeiro, Feiticeiro, ai meu Deus Eu faço tudo, tudo pelo governo seu E o eleitor o que deve fazer É virar cigano e votar com você E o adversário a que lhe caluniou E lhe chamou cigano, seu prestígio aumentou Pelo voto secreto lhe daremos posição E a essa oligarquia que responde a eleição Se o adversário a que lhe caluniou E lhe chamou cigano, seu prestígio aumentou Pelo voto secreto lhe daremos posição E a essa oligarquia que responde a eleição Cigano Feiticeiro, Feiticeiro, ai meu Deus Eu faço tudo, tudo pelo governo seu E o eleitor o que deve fazer É virar cigano e votar com você Cigano Feiticeiro, Feiticeiro, ai meu Deus Eu faço tudo, tudo pelo governo seu E o eleitor o que deve fazer É virar cigano e votar com você Cigano Feiticeiro Cigano Feiticeiro